É o Bergogel, gerente operacional da Arena Independência, desde a sua reinauguração. Eu sou administrador de empresas e estamos muito contentes com o retorno da bebida aos estádios e aos palcos do futebol mineiro. Meu nome é Mariana Rosinholi, sou advogada, sou presidente da Comissão de Esportes e Direito Esportivo da Caixa de Assistência dos Advogados de Minas Gerais. E acredito que a promulgação da lei que libera comercialização e consumo de bebida nos estádios é super importante para que possamos discutir questões ligadas à violência dentro dos estádios. Olá, meu nome é Alencar da Silveira Júnior, estou deputado estadual, já no meu sexto mandato, oitavo consecutivo. Sou autor de várias leis, a lei antifumo, criei a TV Assembleia e agora a lei que liberou as bebidas nos estádios de futebol. Olá, está no ar o programa Horizonte Debate. O nosso debate de hoje é sobre a liberação de bebidas alcoólicas nos estádios. Seja bem-vindo. Em 1991, num jogo Corinthians e Flamengo, Libertadores da América, os torcedores começam a atirar garrafas em torno de si e em direção ao campo. Em 1998, começa-se a pensar em proibir-se. A lei geral da Copa vem para poder liberar o álcool nos estádios, comandos da FIFA, do Capital. Deputado, como que nasce uma lei no legislador? A partir do que? A partir do momento que a gente vê a necessidade, a gente vê a necessidade das arenas modernas. Nós modernizamos os estádios no Brasil e está para a hora da gente voltar com a lei dessa. Eu quero lembrar que em 2008, o projeto que proibiu a bebida nos estádios é de minha autoria. Fui eu que fiz, fui eu que levei. E esse projeto vem até hoje. No entanto, o seguinte, esse projeto foi bem claro. Ele proibiu a venda das bebidas nos estádios, nos 45 minutos finais. Hoje é no último jogo do América, onde teve a primeira venda ali na Independência. Nós tivemos os torcedores entrando antecipado, bebendo a cerveja, comendo o tropeiro e discutindo o futebol que ia haver nessa arena. Nós acompanhamos isso no Mineirão e estamos vendo hoje que a lei é um sucesso. Eu não tenho dúvida nenhuma. É lógico que daqui a 45 dias nós vamos sentar e avaliar. Avaliar e mudar alguma coisa. Por exemplo, a venda de cerveja é proibida nos 45 minutos finais. E quando tem uma preliminar, igual teve agora no jogo do América, quando nós tivemos o futebol feminino, numa preliminar, a venda tinha que ser proibida nos últimos 45 minutos do primeiro tempo? Eu acho que não. Quando fiz a lei, eu imaginava o seguinte, nós vamos acabar com a bebida nos 45 minutos finais para no popular a pessoa consertar do fogo que ela tomou antes, se ela tiver ficado bêbada com o uso da bebida, ele vai poder consertar nos 45 minutos e voltar para casa sem beber. A lei é uma lei moderna para as arenas modernas desse país. Doutora Mariana, a competência é de esfera federal, ela é de esfera estadual, como é que funciona? O Ministério Público está se organizando para poder derrubar isso agora. Já entraram com a ADIM, né? Sim, o Ministério Público na verdade apresentou uma representação para a Procuradoria Geral da República e agora ele espera que seja feita, que seja apresentada uma ADIM, que é uma ação direta de inconstitucionalidade, discutindo essa lei, se ela seria constitucional ou não. E o que se discute nesse caso, e aí temos opiniões favoráveis e contrárias, é que seria uma competência para legislar sobre consumo e sobre esporte, seria uma competência da União. E, por outro lado, há opiniões de que seria uma competência residual do Estado, ou seja, aquilo que a União não regulamentou, não fez lei, o Estado poderia regular. O que você acha que vai se suceder a partir disso? Na verdade, a gente não sabe, tecnicamente falando, ainda não se sabe, porque já tem uma ADIM dessa sendo discutida, que é contra a lei estadual da Bahia, e não houve nenhuma movimentação relevante que nos deixasse posicionar para dizer se seria considerado inconstitucional ou não. Deixa eu dar uma ajuda? A minha lei, ela é clara, ela proíbe as bebidas nos estádios, as outras não, as outras permitem a venda de bebida nos estádios. A minha proíbe. Desde a primeira hora, nós achamos claro, ela está proibindo os 45 minutos finais. Elber, a arena está pronta para receber esse público, que eventualmente vai consumir um pouquinho mais? A arena está pronta para isso? Olha, nós tivemos a nossa primeira experiência, no final de semana passado, com um jogo, com um público espetacular para o jogo do América. 13 mil pessoas ingressaram na arena. Está vendo como é que ele fala, né? Público espetacular para o América, porque nós estamos acostumados a levar 1.500 torcedores de campo. Aí também, até começa a esculhambar no início do programa o meu time. Eu digo que foi espetacular, porque primeiro, realmente superou as nossas expectativas o público, mas serviu de um grande laboratório, foi uma experiência muito boa para a arena, foi a nossa primeira, e com isso nós tivemos condição de aprimorar aquilo em que consideramos e avaliamos que erramos, e melhorar o que é possível. A nossa experiência foi boa, foi prazerosa. Vimos os torcedores entrando com as suas famílias um pouco mais cedo, com aquela expectativa da bebida. Não tivemos, graças a Deus, nenhuma ocorrência policial relacionada ao consumo ou à venda de bebida. E o que mais nos deixou tranquilos, o nosso posto médico, o atendimento dele foi absolutamente... Albert, no jogo do América, no caso da preliminar, se eu não me engano, na segunda rodada da Taça BH, o Cruzeiro também jogou às 4 horas da tarde com o preliminar da categoria sub-17 também. Esse torcedor ficou mais tempo na arena, né? Como que a arena se aparelha? Tanto no sentido de repressão à violência, juiz, alguma coisa desse tipo, e o serviço médico ali dentro? Como que você pode explicar isso pra gente? O serviço médico, a partir das duas horas de antecedência que abrimos o portão, três horas antes, aproximadamente, você já tem serviço médico, tanto pra atendimento do público em geral, bem como aos atletas. Então, a proporção hoje é de um posto avançado médio pra cada 10 mil torcedores. A federação encaminha até um pouco mais e ela deixa lá no gramado. O que nós fizemos foi sinalizar bem, nós entendíamos que o que poderia provocar algum transtorno é ele não encontrar a cerveja, ou não encontrar onde ele estava acostumado, ele ter dúvida, ele não saber aonde ir. Então, nós colocamos bastante faixa, colocamos campanha no placar, preparamos a arena, colocamos um pouco mais de segurança, na verdade, a segurança ela é conjunta, é do clube mandante, no caso, a América e da arena. Colocamos um pouco mais de segurança, não para fazer a segurança, mas para orientar esse torcedor. Principalmente no momento crucial, que é o corte, quando você deixa de vender. E aí, eu tive o prazer, e é onde está com o Alencar lá, presidente da América, quem promulgou a lei pra gente tirar exatamente essa dúvida que ficou ali no primeiro momento. a arena se pronunciou em que iria, não deveria vender no segundo tempo da preliminar, mas depois a gente esclareceu e a coisa transcorreu naturalmente. Inclusive, as pessoas que estavam ali, única e exclusivamente para ver aquela partida, ao final dela foram embora, isso não fez com que eles se mantivessem na arena, sabe? Eles consumiram a bebida e, mais importante, assim, que essa questão, que é a parte talvez mais, não polêmica, mas a mais disciplinar do negócio, que é fazer com que o torcedor não vá para a arquibancada levando o seu copo, é o próprio torcedor, aquele que está do lado, que lembra ao outro que ele não deve fazer aquilo. Doutor Mariana, o álcool é um inibidor do sistema nervoso central, portanto, o indivíduo, ele tem prejudicado algumas faculdades de decisão, é evidente que muitos casos de surtos psicóticos ou de violência doméstica estão atrelados ao álcool. Como distanciar essa polêmica da inserção disso dentro de um espaço, que é um espaço de diversão, onde as pessoas se exaltam muitas vezes, como dissociar isso? Na verdade, o que se discute muito é que não há um estudo, no âmbito brasileiro, que determine que a bebida é a geradora ou a causadora direta da violência. Há estudos fora do país que, inclusive, chegaram a conclusões diversas, que não seria a bebida a causadora principal da violência, ela pode estar atrelada, sim. Mas há uma discussão e não há cientificamente no nosso país um estudo que relacione a violência dentro dos estádios ao consumo de bebida alcoólica. Essa é a nossa realidade científica hoje. Deputado, você ficou preocupado quando esse desenrolar, estar ali naquele momento? Você acredita no bom senso? Eu acredito na boa fé do torcedor mineiro. Nós vamos dar exemplo. E ele tem que começar a se educar. Eu acho que quando a gente faz lei é para ser cumprida. Vamos só lembrar isso. E o que eu fiquei mais, assim, chateado, porque alguns torcedores que a gente está vendo em jornais com cerveja na cadeira, aonde não pode consumir a bebida, rindo e tudo mais, que eu sou bonito, eu consegui passar e estou bebendo uma cerveja aqui na cadeira. É esse torcedor que tem que entender que se ele está bebendo hoje, se ele continuar desse jeito, ele vai prejudicar uma lei que é um sucesso. Então, o que acontece? Se não pode descer, a pessoa tem que se educar e falar assim, não posso descer. Mas o que eu já estou pensando? Nós vamos fazer algumas mudanças nessa lei, num período aí de 45 dias, eu conversei isso com o presidente Adal Clever, nós vamos ter que mudar alguma coisa dentro da Assembleia Legislativa, e já vamos mudar o seguinte, vamos penalizar aquele torcedor que desce, sai da segurança e desce para a cadeira. Aí ele vai ser pego pelo segurança, vai ser levado até um posto policial, e ali ele vai ser notificado. Fica cinco jogos sem ver o time dele jogar. Eu acho que se começar a penalizar essa pessoa que quer levar a vantagem de tudo, a lei de Gerson tem que acabar no Brasil. Aquele de que eu posso e vou levar a vantagem de tudo, e de levar a vantagem de tudo, o Brasil está desse jeito. E no futebol, com uma lei dessa natureza, eu acho que nós temos que começar a policiar. Amigo do lado, você não pode estar bebendo aqui, aqui é proibido. Ah, mas eu sou esperto. Não, você está prejudicando uma lei que chegou para dar resultado, uma lei que chegou para ficar. Eu quero lembrar, a pessoa não pode chegar na cadeira, o administrador da arena vai saber aonde vai vender e aonde não vai vender, porque da catraca para dentro, a responsabilidade é dele. Qualquer acidente que acontecer ali, a responsabilidade é dele. Então, ele sabe que ele tem o horário que vai ser permitido a venda. Falaremos disso daqui a pouquinho, deputado. É polêmica, claro. Vamos para um breve intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Fique conosco.